Beleza! Boa noite aí. Bem-vindo aos retardados que chegaram depois. Estão chegando ainda? É retardados ou retardatários? Acho que é retardatários, né? Chamar de retardado, o amigo vai lá e reclama para o coordenador. Ó, o professor está chamando nós de retardado. Não é isso, né, moçada? Eu acho que a gente já tem uma intimidade. É uma intimidade. Professor, aluno, né? Para a gente tratar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é assim. Eu não sei como está sendo a explicação das aulas. Porque eu estou falando muito de bolinha, de não sei o que lá. Eu falo de um jeito bem lúdico, um jeito bem ridículo, né? Mas não significa que a informação esteja totalmente errada. É só uma maneira que eu acho para explicar a matéria, me colocando na posição de alguém, assim, que de repente está vendo pela primeira vez. Só que eu sei que tem gente que não gosta, né? Então, eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais formal. A mesma coisa que eu explico de maneira... Então, eu faço assim, eu explico formal. Se vocês não tiverem dúvida, daí eu tento dar aqueles meus exemplos escabrosos, né? Deixa eu compartilhar aqui a... Até não, eu tenho que abrir antes. Eu não sei nem onde foi parar o PowerPoint. A gente é a matéria... Matéria de sistemas embarcados. Essa matéria é o que eu sempre falo, né? Que a gente vai aprender a colocar computador dentro dos barquinhos. Ah, vou abrir duas coisas aqui, ó. Eu estou tentando fazer uma apostila para vocês. Então, já tem alguma coisa escrita, eu vou mostrar para vocês. E, possivelmente, já vou disponibilizar uma parte. E também tem... Ah, não sei se eu vou embarcar, mas... Deixa eu ver aqui, o que que... Não. Ah, esse daqui é um antigo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Ah, eu acho que esse daqui dá. Então, vamos apresentar esse daqui. Apresentar a minha janela maravilhosa. Bom, para quem não escreveu nada aí ainda, eu ainda convido-vos e todos os usuários para entrarem lá no meu canal do Yutoba, onde lá estão gravadas todas as aulas que a gente já teve. E... Eu já devo ter colocado lá no portal também algumas atividades. As atividades que eu estou colocando lá são atividades somente de leitura, por enquanto. Não tem nada para entregar, não. Então, conforme a gente tinha combinado no começo do curso, né? A maioria das minhas atividades lá do portal serão atividades de leitura complementar. E... Daí... Ah, deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Vocês estão vendo as bolinhas, né? Eu estava falando de um monte de bolinhas. Por quê? Porque a gente... A gente falou que antes da gente ver o software, né? A gente já classificou um pouquinho os sistemas embarcados. A gente vai ter alguns conhecimentos bem rápidos, né? Sobre algumas coisas de eletrônica, tá? E a gente vai... Para entender realmente como que funciona e como que a gente vai interagir, né? Ou fazer o nosso sistema embarcado interagir com o meio. Porque não adianta nada a gente entender o sistema, né? O software. Como que a gente vai fazer as coisas Se a gente não conseguir fazer o sistema embarcado interagir com o meio. Porque geralmente o sistema embarcado, ele é feito por uma... Uma coisa específica. Então... Ou é para controlar alguma coisa. Ou é para fazer o motorzinho funcionar. Ou é para fazer a boneca andar. Aliás, eu vi na internet também, cara. A China está bem avançada nessa parte de inteligência artificial. E robótica, né? Então, cara. Eu vi lá uns robôzinhos lá com pele humana. Parecendo... Cara, os negros estão... É legal, cara. Parece que é uma pessoa mesmo. Real, entendeu? A textura da pele. Os movimentos que o robô faz com a mão, né? Tem um que tem um movimento bem contínuo. E tranquilo. Parece uma pessoa falando mesmo. E as expressões, né? Que eles estão trabalhando muito com micro... Com micro motorzinhos, assim. Para fazer as expressões. Então, nossa. Muito legal isso daí. E lá vai um sistema embarcado, né? De repente você tem um sisteminha lá para fazer... Só a parte de expressões... Expressões faciais. Deixa eu parar a apresentação que eu estou. E apresentar a minha... Apostila. Não parou a apresentação? Vamos apresentar agora. Janel. A apostila. Tá. Eu não sei se vocês estão vendo já. Então, na realidade... O que que eu estou... Estou fazendo? Que não é essa daqui. Nossa Senhora. Vocês estão vendo abrir aí ou ficou tudo preto? Por gentileza. Alguém pode falar? Estamos vendo. Vocês estão vendo? Consegui ver. Sim, consegui. Mas agora vocês estão vendo esse negócio amarelinho aqui? Não. Estamos vendo... Estamos vendo a tela do Word. Então, o problema é esse, né? Vocês estão vendo? Uma tela do Word, mas a tela do Word que não é a... A que eu estou querendo mostrar. É porque é assim, né, cara? A apostila você sabe como que é, né? Vocês continuam vendo a tela do Word ou não? Não. Parou de apresentar agora. Parou de apresentar. Então. Porque, assim, eu fiz uma ideia de apostila. Daí eu peguei aquela apostila e melhorei. Dei os Ctrl-C, Ctrl-V da vida. Agora vocês devem estar vendo aí de novo. E o que eu tenho feito? Eu tenho pego as minhas transparências? Estão vendo ou não? Agora sim. Beleza. Demora, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei as transparências que a gente tem visto. Eu coloquei o objetivo, né, do módulo. Daí eu falei de sistemas embarcados. Peguei as coisas que a gente viu nas transparências até agora. Coloquei as fotos, inclusive, os robozinhos e tal. Babá, 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 né? E daí eu fui indo, fui indo, e fui fazendo, e fui colando, e fui vendo, e fui fazendo, e eu cheguei mais ou menos em algo grande. Estou colocando o título, né? Então, por enquanto tem 67 páginas. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês. Ela não está pronta ainda, porque cada aula, por exemplo, eu vou colocando coisas a mais, né? Vou explicando, e daí eu vou acrescentando aqui. Aí tem coisas na apostila que eu não falei ainda, óbvio, porque não deu tempo. Então, eu vou disponibilizar para vocês, pelo menos a parte até onde a gente já foi, para vocês terem alguma coisa para ler, né? Professor. Oi? Está saindo Word Online, aperta para ninguém poder editar e só poder ver, aí você disponibiliza o link, conforme você vai acrescentando, é o mesmo link sempre e vai aumentando, entendeu? Ah, boa ideia, eu vou fazer isso daí. Tá, então deixa eu marcar aqui que é para pôr online e disponibilizar o link. Tá. Eu acho que é mais fácil, né? Vai de 100, entendeu? Aham. Não, é. Beleza. Pô, mas eu podia colocar também para vocês editarem, daí vocês me ajudam, né? Não, daí alguém vai apagar tudo se está na roça. É, não, aqui é apagar tudo, cara. Daí fica lá quem que fez a última... Eu tenho histórico, cara, não é assim. Você acha que a Microsoft faz um negócio... Não sei não, hein? Ah, cara. Que nem Excel, cara. Excel a gente tem... A gente tem tudo, cara, registrado, célula a célula, quem entra, a data que entrou, a data que apagou. É que a gente não tem acesso a isso, né? Mas, quando você marca o arquivo para a estatística, cara, você consegue ver lá. Você tem um relatório lá, tipo, você compartilha ele, né? E deixa lá. Todo mundo que entra e muda uma célula tem assim, ó. Célula mudada por fulano, tal, da... Pega o logon do cara da rede, né? No caso de vocês, como eu vou colocar no Google, vai pegar o e-mail de vocês lá, ó. Fulano de tal mexeu tal dia, deletou a célula. Você acha que eu vou... E, na demais, também se sumir, daí todo mundo fica com zero e daí resolve o problema. Bom, na aula passada, a gente começou a ver algumas coisas de eletrônica básica, né? E a primeira coisa que eu tentei explicar para vocês é o que é a corrente elétrica, né? Daí eu desenhei o átomo, fiz um monte de bolinha, falei de bolinha para cá, bolinha para lá. Talvez, tem uma maneira mais fácil para eu explicar a origem da corrente elétrica, explicando o que é o campo elétrico, tá? E mais, eu vou fazer essa explicação do campo elétrico, trabalhando com algo que a gente já viu costumeiramente, todo mundo já viu em física. A gente faz uma comparação aí e a gente vai conseguir entender melhor. Vamos lá. Campo elétrico, o campo, na realidade, é uma perturbação no espaço, provocado por qualquer matéria que está inserida no espaço. O que eu quero dizer com isso é que qualquer coisa que ocupe lugar no espaço, por exemplo, a caneca, minha caneca de água, ocupa lugar no espaço. O simples fato dela ocupar lugar no espaço, existir aqui, nesse momento, ela já está provocando no entorno dela uma perturbação, só pelo fato dela existir. Essa perturbação a gente chama de campo. No caso do campo elétrico, toda matéria que existe, ela é composta por átomos. Os átomos têm cargas positivas e negativas. E a gente viu que a quantidade de átomos que tem em uma determinada objeto, é o que caracteriza a massa do objeto. Isso a gente já sabe. Então, todo objeto que tem massa, ocupa lugar no espaço, portanto existe, ele é composto de elétrons, nêutrons e prótons. Independentemente das cargas desses elétrons, nem os prótons, ele é composto por material com carga elétrica. E só o fato dele existir, ele já produz uma perturbação no entorno dele. Essa perturbação a gente chama de campo. Talvez, do jeito que eu esteja explicando, seja meio complicado, mas vamos traçar um paralelo com essa daqui, com essa formulinha aqui que a gente já conhece. Essa daqui é a fórmula da força gravitacional. O que essa fórmula Newton provou para a gente? Newton provou que se a gente tivesse a terra e a gente tivesse uma maçã, ele usou a maçãzinha, vou pintar a maçã de vermelho, roxinho. A gente está fazendo vermelho para ficar bonitinho. Então, imagina assim. Newton provou que se eu tivesse a terra e tivesse uma maçã, de certa maneira, só o fato da terra e da maçã existir, vai acontecer uma tendência da maçã ser atraída pela terra e uma tendência da terra ser atraída para a maçã. Só que devido à quantidade de elétrons, de átomos, de prótons que compõem a terra e que compõem a maçã, ou seja, a massa, a gente diz que a massa da terra é muito grande em relação à massa da maçã. Então, quando a gente diz que a massa é muito grande, é a mesma coisa que a gente dizia que a inércia é muito grande. O que significa dizer que é muito mais fácil para a natureza, para os fenômenos naturais que existem, é muito mais fácil a maçã ser atraída para a terra do que a terra ser atraída para a maçã. Bom, e essa fórmula aqui, ela nos diz isso. Ela diz que existe uma constante gravitacional, que Newton calculou lá bonitinho, e que a relação entre as massas e a maçã vai acontecer uma força de atração entre as duas, e essa força é definida pela massa maior vezes a massa da menor dividida pela distância ao quadrado. Ou seja, a distância do centro da maçã ao centro da terra é que vai definir essa força. Beleza, então, Newton postulou isso daí, a gente não discute, tá? A gente pode entender melhor isso daí, mas imaginamos que a maçã também é atraída para a terra e tem uma outra fórmula que mostra isso, tá? Que é a fórmula do peso, né? A força peso, o que que é? A força peso é a massa da maçã indo em direção à terra em função da aceleração da gravidade. Legal? Então, se eu pegar essas duas fórmulas e igualar uma na outra, fazer isso daqui, o que que eu tô fazendo? Eu consigo dizer que são a mesma coisa, né? A maçã é atraída para a terra por causa da força peso. E as duas são atraídas entre si por causa de forças que existem entre as duas. Então, força igual a força. Se é a mesma coisa, né? A mesma força que eu tô usando aqui, eu posso igualar as duas coisas. Se igualar as duas coisas, matematicamente, eu posso cortar esse M com esse M aqui. Ou dividir por M aqui. Dividir por M aqui, tá? Então, vai ficar que a aceleração da gravidade é igual a G, M, isso aí, em módulo. Isso em módulo. Dessa maneira, é a mesma coisa dizer que aceleração de gravidade é a influência que a Terra produz, ou a perturbação que a Terra produz no entorno dela, que causa uma força em qualquer objeto que é colocado aqui, que vai atrair esse objeto para o centro dela, em função do quadrado da distância que tem do centro do objeto até o centro da Terra. Nossa, falei grego? Não, falei uma coisa que a gente já estudou em Física. Mas, isso daqui é importante, por quê? Porque se a gente consegue entender o que é campo gravitacional, campo gravitacional, que é exatamente essa força, essa perturbação que a Terra influencia. E mais, matematicamente, quando eu cancelo esse M com esse M aqui, e produzo essa fórmula, é a mesma coisa que dizer que independe a força da gravidade, o campo gravitacional que a Terra exerce numa massa pequenininha, que é muito menor do que a massa da Terra, praticamente despreza aqui o valor da massa. Ou, que o campo gravitacional independe da massa do objeto que está nele incutido, inserido. É isso que eu quero dizer com isso. Matematicamente e fisicamente. Legal. Então, para a gente entender mais ou menos o que é campo elétrico, se a gente entende o campo gravitacional, a gente consegue fazer uma analogia. Por quê? Se a gente considerar uma carga positiva, e daí eu estava falando de bolinha na aula passada, uma carga positiva, e eu submeto uma carga, uma ponta de prova negativa, o que vai acontecer? A ponta de prova negativa vai tentar puxar as cargas positivas desse objeto aqui, da mesma maneira que esse objeto vai tentar puxar as cargas negativas desse objeto para esse daqui. se eu fizer com que... Ah, e como que isso daí vai acontecer? Dessa maneira. A força existente entre esses dois objetos aqui, que é uma carga grande e uma carga pequena, eu chamo uma carga de prova e uma carga geradora, vai ocorrer dessa maneira. Cara, se eu pegar essa fórmula e fizer uma comparação com essa aqui, na realidade, a gente vai entender que é muito parecida. Aliás, é idêntica. Então, se é idêntica e funciona do mesmo jeito, as forças são de atração, eu posso inferir, dizer por analogia que também exista uma fórmula muito parecida com a fórmula do peso que vai relacionar essas coisinhas aqui, essas duas cargas. Existe, cara. Existe. Que é essa fórmula aqui. É uma fórmula muito parecida com essa que chama... Força é igual a carga, que no caso é a ponta de prova aqui, vezes o campo elétrico. Então, a força exercida por uma carga no campo elétrico é dita por essa fórmula aqui. A gente não vai entrar nisso porque não faz sentido para a gente estudar isso dessa maneira. Mas, da mesma maneira que eu faço com a terra em relação à maçã, se eu fizer com a carga em relação à carguinha de prova, e dizer que esse Q aqui é uma carga muito maior, ou a quantidade de positivo que eu tenho aqui é imensamente maior do que a quantidade de negativos que eu tenho nessa carga aqui, eu posso fazer essa fórmula se transformar nisso daqui. Onde esse Q, no caso, seria uma quantidade enorme, mas imensa de positivo, e o Q uma quantidade pequena de negativos. Mas a relação delas continua do mesmo jeito e é em função da distância ao quadrado. Se eu fizer isso e igualar as duas, porque a força é a mesma, eu vou chegar numa fórmula que é igual a essa daqui, que é a fórmula do campo elétrico. Então, veja bem, eu consigo chegar na fórmula do campo elétrico por analogia também, que é igual à fórmula do campo gravitacional. Significa dizer que o campo gravitacional e o campo elétrico são a mesma coisa? Não. Não quer dizer isso. Quer dizer que tem muita semelhança, que existe muita proximidade entre o entendimento das coisas e o entendimento dos fenômenos e as fórmulas, mas não é totalmente igual. a maior diferença que a gente consegue perceber aqui é que nesse tipo de análise que eu estou fazendo para campo elétrico, se eu pegar e mudar o tipo de carga, a quantidade de cargas, por exemplo, nessa matéria eu coloco uma quantidade que é por eletrização, tem uma série de motivos que eu posso mudar as cargas aqui. Eu colocar uma quantidade de cargas negativa muito, mas muito maior do que a quantidade da carga de prova, isso daqui vai funcionar do mesmo jeito, só que o que vai acontecer com a carguinha? Em vez da carguinha de prova se aproximar, ela vai ser distanciar ou vai ser jogada para fora, porque a gente viu, já na aula passada, que cargas de sinais iguais se repelem, e de sinais opostos se juntam. Bom, a perturbação que essa matéria causa no espaço só pela existência dela, a gente chama de campo elétrico. Então, qualquer material que existe na natureza, só pelo fato dele existir, no entorno dele já existe o que a gente chama de campo elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico, você tem um campo elétrico, a minha caneca tem um campo elétrico, a pessoa que está do teu lado tem um campo elétrico, porque isso é inerente à existência da matéria, porque a matéria é composta de átomos, e os átomos têm cargas positivas e negativas. Bom, as matérias, as massas, as gelecas da vida, as coisas que ocupam lugar no espaço, podem ser positivas, podem ser negativas ou podem ser neutras. vocês concordam comigo? Se as quantidades de cargas positivas forem iguais às quantidades de cargas negativas que eu tenho em qualquer coisa no mundo, essa coisa vai se transformar em neutra, porque existe uma neutralidade de cargas. Entretanto, se eu pegar, por exemplo, essa coisa e começar a raspar no chão, o fato de eu raspar a coisa no chão pode ser, vamos imaginar que ela não se desgaste, eu não consigo lixar ela, mas ela pode atrair cargas negativas para dentro dela, porque a gente viu que os elétrons podem passar de um material para outro. E é interessante a gente entender por quê? conforme a gente vai colocando elétrons dentro dessa coisa aqui, ela vai ficando mais equilibrada, ela vai deixando de estar positiva. Legal, então a gente entendeu mais ou menos o que é um campo elétrico, eu não sei se foi claro, porque eu não, de boa, não adianta a gente gastar muito tempo com essas coisas, porque é só o embasamento para a gente entender o que é corrente elétrica, e a gente nem vai usar muito corrente elétrica, porque a gente tem que entender, porque a corrente elétrica é uma coisa que está dentro do sistema embarcado, inclusive, a gente sabe que um sistema embarcado depende do fornecimento de corrente elétrica para ele funcionar, da capacidade dele realizar trabalho dentro dele, do CI funcionar, das portas lógicas funcionarem, de existir a comunicação de dados dentro do sistema embarcado, ou de qualquer outro sistema, qualquer, porque esse conhecimento ele ultrapassa sistemas embarcados, ele está dentro do teu computador, está dentro da tua televisão, está dentro do teu teclado, e mais, está dentro da tua caneca, está dentro de você, está dentro daquele choque que você dá em alguém quando você anda de carro ou anda no shopping center e de repente você vai pegar na mão de alguém e leva choquinho, porque isso é campo elétrico, isso é eletricidade, isso é eletricidade estática. É tão importante esse negócio de campo elétrico que quando você vai eventualmente dar manutenção no computador, o certo, o certo mesmo, que a gente não faz porque a gente não segue as normas de manutenção, mas o certo mesmo seria você colocar uma pulseira antistática para conseguir fazer com que as cargas que eventualmente estejam carregadas no teu corpo, porque você atritou com o ar e de repente por algum motivo você pegou alguns elétrons do ar, porque você era neutro, imagina você sendo uma bola neutra, imagina que você não tem nada de carga, você pisou descalço no chão, todas as suas energias positivas e negativas estão descarregadas, você pisou descalço, está tudo certo, você não tem problema nenhum de energia, mas você pôs sapato e começou a andar na sala e o atrito seu com o ar começou a atrair elétrons não do ar, porque da atmosfera, vamos imaginar assim, então você se transformou num cara agora negativo, você tem poucos elétrons, mas você está negativo, e se você colocar a mão num computador que está neutro, porque de alguma maneira ele estava desligado, não tinha energia nenhuma nele, fazia tempo, ele estava lá, fazia tempo desligado, quando você vai pegar lá na placa-mãe dele, no circuito dele, o que está de elétron de excesso em você vai pular para ele, o computador vai pular por causa da atração que o campo elétrico produz, ou seja, o campo elétrico que o computador vai exercer sobre o seu dedo é o mesmo que o seu dedo vai exercer sobre o computador, mas como você está mais negativo do que o computador e a tendência de você é ficar neutro, o que vai acontecer? os elétrons que estão em você vão passar lá para o computador até que até que vocês dois, tanto você quanto o computador fiquem neutros, ou que um campo anule o outro, ou seja, a quantidade de elétrons que tinha em você vai dividir por dois e vai metade para o computador, só que essa metade que for para o computador, cara, já pode causar um curto-circuito lá dentro, um spike de alguma coisa lá e queimar algum componente, por quê? Existem componentes de tecnologia de circuitos digitais, vocês já viram isso, mas assim, CEMOS, por exemplo, se você usar CEMOS, se o CEMOS não tiver um circuito lá de coletor aberto ou não tiver um circuito de proteção de descargas na saída desse CEMOS, se você enfiar o dedo no CEMOS e o seu dedo estiver eletrizado, se você estiver eletrizado, tá? A simples descarga já é suficiente para queimar a porta lógica daquele CEMOS, por exemplo. então você queima uma das portinhas lógicas da onde você enfiou o dedo lá naquela perninha, naquele terminal lá, você consegue queimar o circuito. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe disso. Tem equipamento? Mas César, deixa eu só perguntar um negócio. É eletricidade estática ou a própria energia do nosso corpo que faz queimar? Porque o nosso corpo tem uma energia, só que hoje eu vou falar que a pele ela é meio que isolante dessa energia. Não, é eletricidade estática. Só a estática que queima, né? Só a estática. A outra energia que você está falando, né, que faz parte do nosso astral cósmico ou da nossa assinatura quântica, né, bonito isso aí, né, essa energia existe no seu corpo, por quê? Porque dentro de você tem átomos, tem elétrons, tem nêutrons, e esses átomos, eles estão, os elétrons desses átomos estão se movimentando dentro do seu corpo. Então, a tua massa corpórea, né, a tua massa corporal determina a quantidade de cargas positivas e negativas que tem dentro do seu corpo. Isso está lá, está funcionando. só que a gente vai ver que o campo elétrico, o campo elétrico parado, ele não produz nada, mas um campo elétrico em movimento, ele pode induzir corrente elétrica num condutor, mas esse é um fenômeno eletromagnético, tá? e isso que eu estou falando para você agora é estática, tá? É descarga elétrica, é campo elétrico, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar de corrente elétrica, né? que na aula passada a gente falou de corrente elétrica. Então, o que que é corrente elétrica, então? Agora que a gente entendeu o conceito de campo elétrico, de uma maneira talvez diferente, tá? A gente consegue entender o que que é um circuito elétrico, tá? Bom, campo elétrico a gente viu que é acúmulo de cargas. Então, eu vou pôr aqui cargas positivas, tá? E vou colocar aqui cargas negativas, tá? Como que eu faço isso, gente? Colocar carga negativa num negócio? Bom, eu posso fazer de várias maneiras, tá? Por exemplo, uma pilha química, uma bateria química, por exemplo, o que que a bateria faz? Ela, lá dentro da bateria, você tem uma solução, uma solução, quer seja ácida, quer seja base, ou quer seja sal, tá? Por exemplo, água, você colocar NaCl dentro de uma vasilha d'água, NaCl é cloreto de sódio, né? Se você colocar cloreto de sódio e misturar na água, tá? Vai acontecer uma dissociação do cloro e do sódio. Então, a gente vai ficar com cloro menos e sódio mais. Tá legal? Beleza. Então, se você ficar com cloro menos e sódio mais, se você colocar, por exemplo, um material que é mais propenso a receber elétrons de um lado e o material que é mais propenso a doar elétrons do outro, tá? Que eu queria pintar isso daqui de vermelhinho, tá? Doar elétrons do outro dentro de uma solução, tá? Dentro de uma solução de água com sal. O que que vai acontecer nessa solução de água com sal? Tá? Todo o Cl menos vai tender as moléculas de Cl menos vão tender eu vou pegar essa daqui tender a vir pra cá. Certo? E as moléculas de Na mais vão tender a vir pra cá. Não é assim que acontece na bateria? Bom, se não é acredita em mim, tá? que eu também não entendo muito bem dessas coisas não, mas um professor de física me falou essas coisas aí um dia. Então, o que que acontece? Então, eu tenho o que a gente chama de movimentação de íons ou movimentação de cargas dentro da água. Dentro da água. Essa movimentação de íons e movimentação de cargas dentro da água a gente chama de corrente elétrica. Olha, então, significa dizer que corrente elétrica pode existir dentro de uma água? Sim. Aliás, corrente elétrica pode existir em qualquer material que tenha propensão a deixar cargas se movimentarem de um lado para o outro. Por quê? Como a gente viu na aula passada, eu tentei falar das bolinhas na aula passada, eu tentei dizer que se você submete o material a uma diferença de potencial ou a um campo elétrico, e a gente vai entender que campo elétrico nada mais é do que uma diferença de potencial positivo e negativo em relação a duas coisas, a movimentação dessas cargas que estão dentro do material é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, na água, com sal pode acontecer corrente elétrica. Numa solução de ácido clorídrico, é HCl, se não me engano, ou só da cáustia, N-A-S-O-H. Cara, eu não sou químico, eu não lembro dessas coisas. O que eu estou falando para vocês eu vi na época do vestibular. Desconta aí o que eu estou falando. mas o fato é que como gera a gente colocando N-A-O-H. Legal, obrigado, Diego. O Diego está ajudando. A gente colocando essas coisas aqui, a gente vai provocar uma movimentação de partículas na água. E essa movimentação de partículas nessa água, nesse sal, nessa base, ou nesse ácido, isso chama-se corrente elétrica. no caso, a gente provocou a corrente elétrica aqui, então, mas a corrente elétrica pode acontecer também por corrosão, por oxidação, tá? E é o que acontece nas baterias de carro. Na bateria de carro, o que o cara faz? Coloca uma solução ácida, coloca dois ferros lá dentro, né? que são os polos do negócio. E o que vai acontecendo? Você vai... Deixa eu até fazer isso daqui, imagina que isso daqui é a bateria de carro. Então, eu tenho um material, tá? Outro material. Um positivo e um negativo. Um que tem propensão a receber cargas negativas e um que tem propensão a receber cargas positivas. E se eu fizer isso daqui dentro da bateria, tá? Vai acontecer uma movimentação de cargas. Se eu conseguir tirar isso da bateria, colocando aqui um bornezinho positivo e um bornezinho vermelhinho, tá? Eu consigo fazer uma bateria, né? Onde eu tenho aqui um polo que eu chamo de polo positivo. Tá? E tenho aqui o que eu chamo de polo negativo. polo negativo. Eu não tenho isso na bateria? Tenho. Então, o que que acontece? Eu tenho uma diferença de potencial aqui entre esse potencial que é muito negativo e esse potencial que é muito positivo. Beleza. No momento aqui, tá? o material de que é feito não tem eu não tenho movimentação de cargas ainda. Tá? Entretanto, se eu pegar um fio um fio qualquer não vai fazer isso na bateria do carro, tá? senão você vai dar um curto circuito lá e se eu pegar um fio o que que acontece? O fio ele é feito de um material que ele é próprio para conduzir eletricidade. Então, o que que esse fio vai fazer? Ele vai conduzir as cargas que estão em excesso aqui através dele tá? para esse terminal aqui. Então, as cargas que estão aqui vão vir para cá. Tá? Isso vai acontecendo tá? E para que isso aconteça obviamente esse material aqui vai ficando mais positivo. Então, vai saindo elétrons aqui por exemplo e vai vindo para cá. Tá? Eu vou esquecer os positivos só falar dos negativos para ficar mais fácil. Então, esse material ele vai se desgastando com o tempo porque ele está oxidando tá? Ele está oxidando. Então, conforme os elétrons saem daqui e passam para esse negócio aqui tá? Os elétrons desse material vão saindo daqui e vão vindo para cá. E o material vai se escoando 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 até que vai ficar vai ter um momento que esse material recebeu tanto elétrons tá? Esse material assim já já gastou todos os elétrons dele aqui que ele vai ficar vermelhinho. ou seja, vai entrar em equilíbrio aqui, né? Ou seja, a quantidade de cargas vai ser igual. Então, nesse momento não vai ter mais corrente elétrica. Não vai ter movimentação de cargas mais porque já acabaram as cargas que tinha nesse material que poderiam vir para cá e poderiam ser trocadas intercambiadas com o fio. Claro que se eu fizer isso na bateria do seu carro agora você for lá e pegar o cabo e ligar o positivo no negativo da bateria a quantidade de elétrons que vai querer sair pelo fio vai ser muito grande. Então, essa quantidade grande é que eu chamei de curto-circuito porque imagina assim naquele momento todas as cargas que são negativas e querem ir para o positivo vão querer sair na mesma hora e isso não dá certo. Por quê? Porque isso provoca o que a gente chama de curto-circuito que é uma movimentação ordenada de cargas elétricas no caso a gente está falando de cargas negativas estamos falando de elétrons que vão passar pelo fio num curto espaço de tempo e daí Ampere viu que cara é uma corrente elétrica que a unidade para medir isso daí chama-se corrente elétrica Ampere indicado por izinho tem até a lei de Ohm que diz assim a gente não pode ligar isso daqui direto então a gente tem que fazer para o negócio funcionar a gente teria que colocar aqui alguma coisa que impedisse que essa corrente passe com muita velocidade vamos dizer assim ou muitas cargas por um curto espaço de tempo então o que a gente faz então a gente colocou lá uma lampadinha por exemplo se eu colocar uma lâmpada aqui e ligar o fio e ligar o fio o que vai acontecer com a lâmpada quando a corrente elétrica passar por dentro da lâmpada para querer ir lá para o positivo a lâmpada tem um negocinho dentro dela vamos pensar numa lâmpada incandescente daquele jeito mais antigo ela tem um filamento dentro dela e esse filamento é feito de um material material que quando passa a corrente elétrica por ele ele transforma a maior parte dessa corrente elétrica que está passando por ele em calor e luz e luz então ela acende mas ela acende e obviamente a corrente elétrica tem que formar um circuito fechado para ela acender então na realidade a corrente elétrica continua passando para o lado de cá mas passa em menor quantidade e vamos imaginar assim que as carguinhas eu vou até falar isso daí é um sacrilégio mas as carguinhas diminuem de tamanho por que diminui de tamanho porque uma parte das carguinhas aqui ficou no filamento da lâmpada e foi dissipada em forma de energia luminosa calorífica então daí já dá para a gente entender um negócio legal que a gente vai precisar entender isso acontece numa lâmpada que transforma a corrente elétrica em em energia luminosa mas também pode acontecer em outros componentes eletrônicos concorda comigo? a gente está vendo eu não sei se está muito rápido e se esse conceito pelo menos esclarece para vocês muitas coisas ou apenas complica mais mas o que acontece nesse negócio aqui a gente tem a gente só tem corrente elétrica tá porque o circuito né de corrente elétrica ele está fechado então tem jeito de você fazer circular corrente elétrica por um circuito por quê? porque enquanto a corrente elétrica está passando do negativo para o positivo é isso que a gente está vendo né as carguinhas dos elétrons aqui dessa placa estão passando para cá também estão desgastando aqui mas estão passando ou seja enquanto tiver placa positiva desse lado que ela vai se decompondo com o tempo na bateria química porque tem outras formas de gerar corrente elétrica também a gente está falando da bateria química que eu lembrei aqui do carro é mais fácil de entender e essa corrente então ela passa daqui para lá mas tem a continuidade porque enquanto tiver possibilidade de ter elétrons aqui para vir para cá a corrente acontece e parte dela se transforma em luz e calor legal esse tipo de corrente aqui corrente elétrica também acontece nesse circuitinho de luz se eu colocar aqui em vez da luz se eu colocar um resistor por exemplo uma resistência vamos imaginar um resistor o que é pode assimilar a resistência aqui fazer isso daqui olha que bonitinho isso daqui para mim vai significar uma resistência resistência de chuveiro tá então se eu tirar esse negócio aqui colocar uma resistência de chuveiro aqui o que vai acontecer bom na hora que eu ligar o circuito no caso do chuveiro você abre a torneira né quando você abre a torneira vai passar a água pelo cano a água pelo cano vai passar numa membrana que tem lá no chuveiro essa membrana vai fechar o circuito para ligar e fazer com que a eletricidade que não passava pela resistência quando a água estava desligada quando a água faz essa membrana abaixar essa membrana vai colocar os contatos da resistência em contato com a fonte de energia elétrica no caso o nosso chuveiro não é a bateria né a gente põe energia da CPFL lá mas o princípio de funcionamento é o mesmo eu fechei o circuito e vai começar a passar a corrente elétrica aqui que só passa se o circuito estiver fechado se eu tiver uma chavinha aqui e eu abrir esse circuito daí não vai passar a corrente elétrica bom e o que que é a corrente elétrica que passa pela resistência do chuveiro faz da mesma maneira que fez para a lâmpada aqui a corrente elétrica passa aqui a hora que ela estiver dentro da resistência a resistência ela é feita de um material tá de um material que ele opõe uma certa complicação nesse fluxo então é um material que não é não é um material que nem o fio que conduz eletricidade com facilidade é um material que conduz eletricidade mas ele causa atrito quando as carguinhas vão passar por ele tá bom atrito gente atrito de uma certa maneira causa aumento de temperatura né então a resistência oferecida por esse dispositivo né a passagem da corrente elétrica vai fazer a mesma coisa que a lâmpada só que em vez de transformar as carguinhas que estão passando aqui em luz e calor aqui só vai até em luz porque se você conseguisse enxergar a resistência dentro do chuveiro funcionando pode ser que ela fique até meio avermelhada tá porque o calor é tão intenso lá dentro que ela vai ficar quente e as coisas quando esquentam elas começam a emitir calor né e o calor emitido pela coisa se tá muito quente essa radiação né que a gente chama de calor ela começa a entrar na frequência da luz visível e a gente começa a perceber isso daí porque o calor ele tá lá no no infravermelho né mas quando vai ficando muito quente muito quente ele vai chegando no vermelho a frequência do vermelho e o vermelho a gente consegue enxergar o infravermelho não né só eu que consigo porque eu tenho meus olhos são preparados pra enxergar outra violeta e infravermelho mas pra quem vocês que são simples mortais e não tem os poderes que eu tenho vocês fatalmente não conseguem enxergar a infravermelha né mas é calor a infravermelha e é irradiação bom o que acontece com a carguinha aqui é a mesma coisa uma parte dela aqui vai ser transformada em calor e a outra parte vai pra bateria lá tá o que é transformado em calor aqui ele tem ele é resfriado pela água por que o material que é feito a resistência de chuveiro é um material que se você não colocar água pra resfriar ele esquenta tanto mas esquenta tanto que chega até a romper derreter fundir o material por causa da alta temperatura ah legal então a gente aprendeu um monte de coisas quais coisas que nós aprendemos o que é a corrente elétrica que é nada mais nada menos do que você pegar um condutor qualquer e submeter esse condutor a uma diferença de potencial como? colocando uma placa positiva de um lado por exemplo tá e uma placa negativa do outro tá bom se eu não tenho a placa negativa tá ainda consigo fazer gerar corrente aqui dentro sim você consegue por quê? porque dentro do material tá como eu falei né na aula passada ele tem o que a gente chama de elétrons livres lá dentro os materiais condutores eles são materiais que os elétrons na última camada de valência lá do átomo eles ficam mais suscetíveis a estarem livres tá ou seja ele passa de um átomo para o outro abrindo uma uma falta né de elétron naquele átomo que ele é preenchido pelo elétron que tem no átomo anterior a ele e assim sucessivamente só que vai ter um determinado momento vou imaginar assim não é assim mas é só pra gente imaginar que esse último aqui ó o material que tava aqui a última molécula passou um elétron pra lá e ficou faltando ou seja esse material aqui ficou mais positivo tá e eu não tenho uma placa que pode fornecer elétrons agora pensa comigo gente o que no universo conhecido dentro do nosso cérebro tá e com o conhecimento que a gente já falou lá do do que que eu falei do campo elétrico aquelas fórmulas lá que a gente viu louca eu não sei nem onde foram parar perdi tá o que que o que que é uma coisa que tem a gente conhece e tem muita massa não é muita massa cara pensa num negócio que tem massa tá não é aquele lutador de boxe não que você tá pensando e nem o Diego porque o Diego tem massa só que a sua massa é meio né né Diego venhamos e convenhamos né o que que no universo cara tem massa pra caramba massa massa porra o nosso planeta cara a terra então a terra ela perdeu um elétron dois elétrons três elétrons cara pra ela não vai fazer vai nem cheirar então se você pegar o fio e enfiar na terra não colocar uma coca-cola com terra dentro enfiar o fio e dizer que aquele é o fio terra não é isso que eu tô dizendo mas a terra é um elemento um componente que consegue fornecer elétrons tá então se faltou elétron aqui e o fio tá ligado no terra a terra vai fornecer elétrons aqui pra continuar existir o fluxo de corrente elétrica nesse condutor tá ah legal e é por isso que em circuito eletrônico às vezes o cara coloca lá um símbolozinho né e diz assim ah esse daqui vai pro terra o terra geralmente a gente a gente associa não necessariamente é é verdade mas a gente primeiro que a gente chama a gente pinta ele de uma cor certa aqui que é preto tá e geralmente a gente tem um símbolo eletrônico pra ele que é mais ou menos algo parecido com isso aqui não escrito terra dele tá mas é um símbolo que o pessoal que você quando for eventualmente projetar o teu sistema embarcado programar ele você vai ver qual é o funcionamento dele e você vai ver que é no funcionamento dele vai ter um símbolozinho desse em algum lugar lá tá e a gente chama isso daqui de terra por que que a gente chama isso daí de terra bom é um potencial negativo tá não é uma referência vamos dizer assim por que porque é a terra ela pode fornecer também cargas positivas concorda comigo se a gente convencionar que a corrente vai ser positiva ou seja que em vez de eu trabalhar com cargas negativas rodando pra cá eu vou trabalhar com cargas positivas eu posso também porque as cargas elas vão se atrai da mesma maneira então eu posso ter uma corrente positiva também de movimentação de íons positivos na solução tá ou cargas positivas que em alguns aparelhos eletrônicos a gente componentes eletrônicos a gente chama de lacunas o que que é uma lacuna tá lacuna é é uma carga é uma região positiva pode ser um átomo que tenha menos elétrons e a gente considera isso lacuna um átomo que perdeu um elétron né que oxidou né então é existem vários conceitos por trás disso que não vem ao caso pra gente mas existem as correntes convencionais tá corrente convencional é uma corrente positiva por que uma corrente positiva não sei se vocês perceberam mas eu sempre falo assim ó o positivo né é que atrai as carguinhas negativas não sei o que lá né então o campo elétrico vai do positivo pro negativo tá e eles entenderam a eletricidade desse jeito mesmo antes de saberem que os átomos tinham elétrons e prótons e nêutrons eles não sabiam disso tá mas eles fizeram toda a análise dos fenômenos que eles estavam observando e eles dizem assim ó um campo elétrico tá geralmente ele tem o que a gente chama de linhas de força e as linhas de força do campo elétrico sempre saem do positivo tá então quando eles estavam estudando corrente elétrica eles também convencionaram tá que a corrente saia daqui e ia pra cá tá tudo bem mas quando a gente começou a a descobrir realmente como que era o átomo na real tá na real a gente viu que não era bem assim quer dizer não existia as cargas não eram as positivas que se movimentavam ao longo do condutor pra fechar o circuito e fazer a corrente elétrica as cargas eram elétrons que se movimentavam os elétrons livres tá e esses elétrons livres que se movimentavam a gente começou a chamar de corrente real tá mas olha que interessante é tem umas leis aí né lei de Worm lei de Kirshen tá lei das malhas e tal ela diz o seguinte ó que quando eu tenho uma resistência aqui tá quando eu tenho uma corrente cadê as carguinhas menores eu não sei onde eu desenho as carguinhas menores tá vou colocar um monte de carguinha menor aqui imagina que essas carguinhas estão se movimentando né quando eu tenho uma resistência num circuito quando as cargas vão entrando aqui de uma certa maneira eu produzo nesse cara aqui um acúmulo de cargas tá um acúmulo de cargas e esse acúmulo de cargas aqui vai gerar nesse nesse componente também o que a gente chama de diferença de potencial então aqui nesse nesse componente como eu tenho um acúmulo de cargas negativas aqui eu vou ter um negativinho que eu vou chamar de negativo vermelho negativinho vermelho tá e nesse carinha aqui tá eu vou dizer como o potencial aqui né é menos negativo que esse eu vou chamar de positivinho azul aqui só pra gente entender ou seja no próprio resistência vai surgir aqui quando entra a corrente vai ficar um pouco de a gente diz aqui de tensão de uma densidade vamos dizer assim uma densidade de elétrons maior aqui do que aqui tá e os elétrons que estão passando né as cargas que estão passando aqui uma parte da carga vai ser dissipada em forma de calor nesse caso ou em forma de luz no caso da lava tá e esse tipo aqui ó você tem um maior potencial aqui e um menor potencial aqui significa que tem uma queda de potencial tá então se vocês isso Diego nas leis da malha é isso daí o Diego tá gostando dessa matéria né a gente que que trabalha só com computação né a gente às vezes a gente esquece que tem outras coisas mas legal César então você explicou um monte de coisa tá corrente elétrica né eu falei do campo elétrico eu posso dizer que o campo elétrico é representado por vetores tá se ele é representado por vetores ele é uma propriedade do espaço portanto propriedade do espaço significa que eu posso dizer que ele tá no R3 tá ou no R2 tanto faz ou no R20 não interessa qual é o espaço vetorial que eu tô pegando pra fazer isso que obviamente obviamente você já estudou isso daí em geometria né mas daí você nunca fez a ligação da geometria com sistema embarcado né ou com espaço né corrente elétrica tem tudo a ver as matérias todas que a gente vê na faculdade todas elas tem um relacionamento entre entre elas todo conhecimento é baseado explicado ou pautado em conhecimentos anteriores que podem ser até de outras áreas que a gente pode extrapolar e até como a gente fez lá com a força gravitacional através de analogia a gente consegue comparar um campo gravitacional com o campo elétrico por simples analogia e lógica que é a coisa que a gente mais estuda em ciência da computação lógica né mas pra isso a gente tem que ter uma mente aberta e perceber que as coisas são interligadas a gente não pode ficar restrito só ao conhecimento nosso a gente tem que ser um pouco mais generalista né daí você fala assim ah o cara é melhor ou pior que eu não tem melhor e pior tem o cara que conhece um pouco tem um pouco mais de experiência em outras áreas né e como a gente tá falando esses temas embarcados eu já disse pra vocês quando vocês vão fazer um um projeto de um sistema embarcado você pode só pensar no software não tem problema nenhum você vai pensar na programação como que você vai fazer o sistema embarcado fazer o que ele tem que fazer só que ele vai ter que interagir com os outros circuitos e é por isso que a gente tá vendo um pouquinho de eletrônico e de eletricidade porque pra interagir com as outras coisas você vai ter que mandar sinais e receber sinais e mais a gente tá vendo isso daqui ó como é corrente contínua o que que é uma corrente contínua é que ela anda em um sentido só tá ou ela vai do positivo pro negativo quando ela é real né convencional ela vai do positivo pro negativo tá ou quando ela é real ela vai do negativo onde eu tenho mais concentração de cargas negativas pro positivo que é o que o que acontece intrinsecamente lá nos nos nossos conectores lá nos nossos condutores e também nos nossos componentes tá eu coloquei a resistência aqui mas a gente pode fazer circuitos resistivos tá e daí a gente vai fazer assim um circuito resistivo é um circuito que tem uma bateria que vai gerar uma uma tensão pra ele né a gente não sabe o que é tensão mas tensão vamos imaginar que é a diferença de potencial elétrico existente entre os polos de uma bateria qualquer tá então a tensão é a diferença de potencial a tensão é que gera o campo elétrico então e quando você coloca uma tensão ou uma diferença de potencial num resistor por exemplo quando você ligar essa tensão no resistor vai fluir pelo resistor uma corrente elétrica porque você enfiou ali um campo elétrico esse campo elétrico vai provocar corrente elétrica e a corrente elétrica vai produzir no resistor que é igual uma resistência calor tá no nosso caso pra eletrônica é a gente nem tá muito interessado no calor não tá no nosso circuito embarcado eu não tô muito preocupado com o calor claro que eu tô porque eu vou ter que pôr alguma coisa pra dissipar o calor caso né esse calor seja muito intenso tá então tem que pôr um ventilador ou a ventoinha criogênio sei lá o que que eu vou colocar lá no sistema né mas só nesse caso pra gente o que importa são as diferenças ou as quedas de tensão que o circuito vão provocar por quê? porque através dessas quedas de tensão eu posso calcular né fazer cálculos e entender por exemplo níveis até nível nível de água numa caixa d'água por exemplo eu posso ver eu ponho uma boiazinha lá e dependendo da altura da boia tá ela vai por exemplo imagina pô eu tô falando pra vocês olha eu pensei agora nisso daqui imagina uma um sistema onde eu tenho uma boinha tá uma boinha daí eu tenho um resistor um resistor só que esse resistor aqui ele é variável tá então significa o que que é um resistor variável? é um resistor que dependendo de onde você injeta a corrente nele tá ou da quantidade de material que ele tem ele vai oferecer maior ou menor resistência a passagem da corrente elétrica tá então se eu pegar um resistor e eu colocar aqui por exemplo é tô montando um negócio aqui na hora aqui na boinha aqui tá imagina que é uma boia tá e eu tenho uma alavanca aqui e no meio dessa alavanca eu tenho um ponto de apoio tá e se a boia for pra cima tá se a boia for pra cima eu não tenho como fixar no ponto de apoio esse esse fiozinho que vem pra baixo tá e se ele vier pra baixo eu ponho corrente elétrica nele se ele vier pra baixo a corrente elétrica vai sair dele olha olha que interessante vai sair dele e vai passar pelo resistor mas se ele passa só nessa partinha de resistor ele vai ter uma determinada resistência só que se a boia vier pra baixo o fiozinho vai pra cima caraca o fiozinho vai pra cima e se tem eletricidade nesse fiozinho tá a eletricidade agora vai passar de cima pra baixo ou seja vai pegar muito mais área de resistor portanto a resistência vai ser maior ou seja é um circuitinho é um um sensorzinho vamos dizer assim físico mas que em função da posição da boia eu vou deixar passar mais ou menos corrente aqui né pela pelo resistor se vai passar mais ou menos corrente eu tenho mais ou menos tensão aqui ou mais ou menos diferença de potencial tá ah e como que eu sei disso ah por causa de uma tal da lei lá de Ohm que diz que em função da quantidade de corrente que passa por um resistor eu vou ter uma queda de tensão nele ou uma tensão efetiva ou seja eu tô pegando uma coisa que a gente viu que não tem nada a ver e tentando fazer um dispositivo mecânico que vai mudar a quantidade de resistividade do resistor portanto vai ter uma queda de tensão maior ou menor nele e se eu medir essa queda de tensão eu posso saber se eu medir essa queda de tensão eu posso saber numa das entradas do meu sistema embarcado específica pra isso dependendo da tensão que eu medir ali analógico né no caso dependendo da intensidade de tensão que eu medir nesse resistorzinho aí eu vou saber numa tabelinha lá quanto que isso daí vai me representar se a caixa tá totalmente vazia meio vazia meio cheia mais cheia daí eu posso fazer até conversor analógico digital pra isso usando só os conhecimentos de corrente elétrica que a gente tem e um pouco de criatividade né porque o que eu fiz aqui é usar a criatividade né essa é a diferença do cara que fica pelado na ilha lá perdidos e pelados se o cara vai sobreviver ou não bom a gente viu esse negócio de corrente campo elétrico né e só pra terminar aqui antes de terminar a aula que já tá no final mesmo se as cargas forem positivas os vetores campo elétrico saem da carga se as cargas forem negativas os campos elétricos entram nela isso é convenção quanto mais perto da carga quanto mais perto da carga uma outra carga for inserida e conforme o tipo dela se positiva ou negativa ela vai ser atraída ou expulsa repulsada repulsiva ah, vocês entendem né dependendo da sua proximidade né e detalhe né repelida muito bem muito obrigado ô Diego ponto positivo você repelida de vez em quando eu me fojo em esses termos cara por quê? falta de leitura né falta de sei lá falta de vergonha na cara mesmo de aprender a falar direito com o vocabulário mais extenso mas daí o que que acontece? então depende da proximidade lembra? e é dependente do quadrado da distância ainda pela fórmula que a gente viu que foi oriunda das observações dos fenômenos que os cientistas fizeram calcularam e chegaram à conclusão de que é com o quadrado da distância tá e aqui ó corrente de carga tá ou seja então beleza eu acho que na aula de hoje deixa eu parar de apresentar e já vou vou desligar a gravação na aula de hoje acho que ficou legal a gente aprender o que é corrente elétrica a gente tá um pouquinho meio lento nessa parte aqui por quê? porque a gente vai aprender alguns componentes eletrônicos tá que vão facilitar a nossa vida por exemplo a gente vai aprender o que que é um diodo o que que é um transistor o que que é um fete o que que é um mosfete tá o que que é o semós que o pessoal fala né ou vamos relembrar né na realidade porque vocês já viram esses temas digitais ou circuitos digitais família RTL TPL CMOS 7400 a gente só vai dar uma relembrada tá mas o mais importante pra gente talvez seja lembrar o conversor analógico digital mas não do ponto de vista que vocês viram lá em circuitos lógicos a gente vai ter que aprender o que que é conversor analógico digital porque o computador né o sistema embarcado vai enxergar tudo digitalmente e a gente acabou de ver que dá pra fazer com resistor né e resistor é analógico como que a gente vai fazer essa conversão tá o Diego tá perguntando sobre as atividades no portal as atividades que eu coloquei no portal até agora são apenas leitura complementar tá bom eu gostaria que vocês entrassem lá no portal e lessem só ler por que ler porque elas são complemento do que a gente viu em sala de aula né o que a gente viu aqui nos filminhos só não esquece de ir no canal dá joinha oferece o canal pra namorada pro namorado pro pai pro mãe pro cachorro e pro papagaio que daí eu já teria 5 inscritos a mais né eu preciso chegar nos mil inscritos pra começar a ganhar dinheiro dá licença tá e tá como que é o negócio Henrique eu não entendi nada minha presença tem que ser manual porque eu tô uma conta fake mas você ainda tá na conta fake eu tô poxa na próxima aula eu já não vou nem deixar você entrar mais a conta fake cara eu não sei o que eu vou fazer cara eu vou se mata cara eu acho que é melhor que não faz o seguinte cara tenta resolver o seu problema esse homem mata mesmo nossa você entra em depressão ou mata o problema né seu problema seu problema é não conseguir a senha da do e-mail institucional é isso bom gente deixa eu parar de gravar aqui pra não gravar essas besteiras porque agora eu vou falar palavrão então não é bom ficar gravado tá então não é bom gente não é bom gente eu vou Obrigado.